Num dia aparentemente comum no bairro Restinga, um perigo incomum ameaça a tranquilidade da cidade, o monstruoso Borrachinha. Uma criatura sinistra que, impiedosamente, começou a apagar tudo a sua passagem, incluindo as próprias pessoas da cidade. Em meio ao caos, surge Juliana, uma jovem destemida. Nesse momento de desespero, ela se transforma na super-heroína Abelha Gael, embarcando na sua primeira missão heroica. Determinada, Abelha Gael enfrenta o Borrachinha, cujo corpo se divide em várias partes na tentativa de escapar da justiça da nova heroína. Contudo, a jovem super-heroína não recua diante do desafio. Com habilidades recém-descobertas, ela derrota cada parte do Borrachinha, uma a uma. Prestes a eliminar a ameaça de vez, Abelha Gael é surpreendida pela chegada do icônico Supertinga. O Supertinga, com sua presença marcante, questiona a criatura sobre suas motivações. Para a surpresa de todos, o Borrachinha revela que sua revolta é motivada por atos de violência e injustiça na cidade. Carros atropelando pessoas e a maldade entre os habitantes impulsionaram a criatura a desejar apagar tudo. Diante desse inesperado insight, o Borrachinha se arrepende de suas ações, enquanto Abelha Gael assimila sua primeira grande lição como super-heroína. A compreensão de que nem sempre as aparências refletem a verdadeira natureza das coisas. A cidade, salva do apagamento, respira aliviada, enquanto Supertinga e Abelha Gael permanecem vigilantes, prontos para enfrentar novos desafios e aprender lições valiosas em seu caminho heróico.